O secretário-geral da OTAN faz neste momento uma coletiva em Bruxelas, na Bélgica. A declaração acontece após uma reunião extraordinária da comissão da OTAN para discutir a crise na Ucrânia. Um assunto que o mundo está acompanhando nos últimos dias por conta dessa possível invasão russa contra a Ucrânia. Ontem, a mensagem de Vladimir Putin em reconhecer a independência de dois territórios separatistas aumentou ainda mais essa tensão. Vários líderes mundiais condenaram a ação de Vladimir Putin e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi ao público pedir apoio diante dessa ameaça cada vez mais próxima de uma invasão por parte da Rússia. Tensão na Europa e isso também provoca já temor em vários outros países a partir do que pode acontecer a partir de agora se de fato for concretizada uma invasão russa contra a Ucrânia. Aqui comigo no estúdio está Kelly Godoy, Kelly, estamos acompanhando esse assunto nos últimos dias, o mundo inteiro em alerta para essa crise que a Europa tenta contornar. Já acompanhamos várias sanções, hoje inclusive o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou sanções contra a Rússia, mas Putin parece não querer recuar nesse momento. Pois é, como você bem disse, boa tarde a todo mundo que está ligado aqui no Hora News. Jonathan, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou sanções contra cinco bancos e três bilionários russos depois que a Rússia ordenou o envio de tropas para o leste da Ucrânia. Segundo Johnson, os indivíduos e as entidades sancionadas são de importância estratégica para o Kremlin. O Premier acrescentou ainda que três bilionários vão ter os ativos no Reino Unido congelados, serão impedidos de viajar para o país. Johnson ainda afirmou que a primeira leva de sanções pode ser estendida se a situação aumentar ainda mais. Também hoje o chanceler alemão anunciou a suspensão da autorização para o gasoduto que liga a Rússia e a Alemanha. Novas sanções devem ser anunciadas ainda hoje em conjunto pela União Europeia. Assunto que a gente já mostrou ao vivo aqui direto com a nossa correspondente em Portugal, a Ana Paula Gomes. Então, como você disse, é uma tensão mundial. O Brasil também já se posicionou pedindo realmente que não haja uma escalada da violência. Então, é uma situação muito preocupante e a tensão a gente vem acompanhando aqui, né, Jonathan? Ela vem crescendo dia a dia. Cresce a cada dia que passa. Nesse momento, o que nós estamos acompanhando do pronunciamento, o chefe da OTAN fala nesse momento sobre a questão de envios de tropas para essa região, o que reforça essa possibilidade de invasão por parte da Rússia. E que é necessário uma aliança nesse momento para evitar que a tensão aumente cada vez mais e que a Europa esteja envolvida em uma guerra. E fala aí da força contínua, da força coletiva, para tentar evitar essa invasão contra a Ucrânia. E a força coletiva, para tentar evitar essa invasão contra a Ucrânia.